boa noite pessoal olha hoje eu vou apresentar o queijo do que é fio que a vovó lhe prometeu para vocês para começar vou colocar o leite na panela bonitinho vou passar passo a passo pra vocês verem o procedimento beleza gente eu sempre uso esse leite aqui é muito bom são dois litros de leite o avô lhe prometeu e eu tô comprando vou mostrar pra vocês como é que se faz o queijo com o queijo olha gente depois que esse leite ferver aí sim eu vou colocar 500 ml que é fio aqui bonitinho depois que ele ferver levantar a fervor eu vou colocar 500 ml do que é fio ele vai cortar ele vai ferver na média depois que eu colocar o que é fio ele vai ferver na média de 25 minutos aí sim aí eu vou desligar para a gente fazer o procedimento de coar olha gente agora o leite tá vindo acima agora é a hora de colocar os 500 ml que é fio dentro do leite o que é que vai acontecer esse leite vai cortar vai sorar subir o sono depois desse procedimento ele vai passar mais ou menos 25 minutos ele cozinhando aqui ele vai ficar cozinhando durante 25 minutos aí vai ser coado e vai ser feito o procedimento do queijo beleza é assim o procedimento dele eu vou ensinar passo a passo como é que se faz beleza direitinho é assim que tem bonitinho para você já aprender como é que você faz o queijo do queijo do queijo agora ele prometeu e o avô ele vai cumprir beleza olha gente olha como é que ficou beleza agora eu vou levar vou levar para coar para passar por a peneira para nós começar o procedimento do queijo é quente hein mas tem que ser quente mesmo que é para dar liga ele sai da liga se ele for quente tem que ser quente olha o procedimento aqui aqui é agora aqui vai a quantidade que quem dá é vocês Porque tem gente que tem problema no diabetes Não pode comer Com muito sal Olha o procedimento como é que é, gente Isso é maravilhoso Vou usar o sal Olha o procedimento como é que funciona Vou passar agora para a forminha Olha que coisa maravilhosa É de dar água na boca Olha a delícia que é É muito bom Que jeito eu faço Não chega para nada Café da manhã Um pedacinho É o suficiente Olha gente, olha o procedimento Como é que eu faço para mim Coar ele com mais facilidade Olha Eu coloco no escorredor de macarrão Uma panela de alumínio embaixo Fica tudo mais fácil Tudo mais fácil para você Para você trabalhar A panela com cabo Para não ter perigo de se queimar Entendeu Tudo fica mais fácil Agora Agora o que é que nós temos Fazer para nós Agora gente Olha o procedimento Para você ir tirando o soro Do queijo Olha Olha que beleza Chegou apertando Olha que maravilha Olha gente Como é que ficou Por que que ficou assim Se é uma forminha da tapoé Eu furei embaixo Tem uns furem embaixo Para sair o soro Agora aqui é o seguinte Ele está pronto Agora amanhã É só tirar Bater Tirar Da forminha Vou colocar na geladeira Amanhã vai ser bem durinho É só bater E ele Ele cai inteirinho Bonitinho Perfeito Beleja pessoal Obrigado Uma boa noite E tudo de bom